Regulamentos mal formulados. Eles abrem espaço para subjetividade, diferente interpretação e controvérsia. Nessa discussão, assim está a classificação ou não classificação de Viviane Inglut para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta madrugada de sábado de Brasília, mas manhã de sábado em Doha, a prova dos 10km do campeonato mundial dessa temporada era a que definia as vagas das atletas classificadas para os Jogos Olímpicos de Paris. A Viviane Inglut chegou na 14ª colocação e a gente agora detalha se ela está classificada ou não. A informação que eu tenho para dar também é de que, independente de qual seja a decisão, provavelmente será uma decisão a ser judicializada a favor, ou seja, se a Viviane for classificada ou até mesmo contra, se ela não for classificada. Eu começo dizendo a vocês de que o regulamento de classificação das atletas, 22 atletas, para os Jogos Olímpicos, a prova dos 10km, foi estabelecido e publicado em 2022. Uma atualização foi feita no dia 29 de novembro de 2022 e a classificação é feita em duas etapas. A primeira etapa classificam as três primeiras colocadas do campeonato mundial de Fukuoka. No caso, foi a Leonie Beck, a alemã, a Chelsea Gubeca da Austrália e a Katie Grimes dos Estados Unidos. Aí sobravam exatamente 19 vagas que foram ou deveriam ter sido definidas neste sábado. E são as 13 primeiras colocadas da prova de forma automática, portanto, Ana Marcela Cunha, que chegou na quinta colocação, está classificada para a sua quarta Olimpíada, mais cinco nadadoras, uma de cada um dos cinco continentes, e mais uma nadadora, a melhor francesa. Aconteceram algumas coisas na prova, portanto, inicialmente você vai dizer a Viviane não está classificada porque ela chegou na décima quarta colocação. Mas aí a gente começa falando das francesas. A França, como ela tinha uma vaga a ser considerada, essa vaga não foi ocupada pela França porque essa vaga, elas conseguiram colocar duas atletas nas 13 primeiras colocadas da prova. Quem até nadou muito bem foi a Caroline Justi chegou na sétima colocação e a outra francesa, a Oceane Cassiol, na décima. Então, duas francesas, aquela vaga sobrando, ela vem para baixo. Só que o artigo F2, o artigo F2, ele fala sobre a realocação desta vaga. E a realocação da vaga francesa, ela não vai para a décima quarta colocada, e sim a melhor nadadora entre as que ainda não há um país sendo representado. Nas classificadas de Fukuoka, ou seja, Alemanha, Austrália e Estados Unidos, em nenhum dos países que ficaram entre os 13. Portanto, como a Ana Marcela chegou na quinta, quarta colocação, para ser mais exato, porque houve empate, como a Ana Marcela chegou na quarta colocação, o que acontece? A Viviane não pega a vaga da França. Então, a vaga da França, pelo regulamento, vai para a nadadora da Grã-Bretanha, a Lia Febe Crisp. Muito bem. Aí, existem as cinco vagas dos países classificados pelos seus respectivos continentes. Então, nós tivemos, classificados pelo continente da Ásia, a japonesa, a Shin Shin, chegou na 37ª colocação, pelo continente das Américas, a Marta Sandoval do México, pelo continente da África, a nadadora da África do Sul, a Mika de Jagger, pelo continente da Europa, como foi a britânica que entrou pela 14ª vaga, entraria a israelense, a Eva Faibian. E aqui eu quero chamar a atenção para esse detalhe já já. Porque, antes de falar da vaga da Oceania, é que se você considera primeiro os continentes, vai te dar uma composição de atletas. Se você considera primeiro a vaga da França, vai te dar outra composição de atletas. E o regulamento não está claro nisso. Mas a pior parte do regulamento, a parte que vai ser judicializada e vai gerar discussão, é que a Oceania não tem nenhuma nadadora além das australianas que nadaram na prova. Nós tivemos uma australiana classificada no ano passado, a Chelsea Gubeca, e nós tivemos uma segunda australiana, hoje a Masha Johnson, que chegou empatada com a Ana Marcela. Portanto, duas australianas e uma vaga para o continente da Austrália, para o continente da Oceania. Quem leva essa vaga? Não tinha nenhuma nadadora de Guam, América Samoa, Nova Zelândia. Temos uma vaga sobrando. O regulamento não fala dessa vaga sobrando. Há algumas interpretações erradas que seguiriam a ideia de que, já que não tem nada escrito, nós daríamos a vaga para algum país que não tem ninguém entre os classificados, mas isso não está escrito. Ou daria para Viviane Jungbluth, que foi a melhor classificada, mas isso não está escrito. Ou seja, nós temos dois problemas, dois problemas que vão precisar serem deliberados pela World Aquatics. O primeiro deles é qual é o fator inicial a ser considerado. Você primeiro fala das atletas classificadas pelos continentes, ou você começa pela vaga da França. E o próprio regulamento não traz essa ordem. E essa ordem muda o fator de quem... A chamada ordem do produto aqui altera os fatores. Essa que é a realidade. Aqui, a situação da Viviane é a seguinte. Ela é a melhor nadadora fora das 13. E como não existe um elemento que elimine ela de pegar essa vaga sobrando da Oceania, como também não existe dizendo que favorece ela. Não há no regulamento absolutamente nada sobre isso. E aqui é uma interpretação quase que natural. Se eu tenho uma vaga sobrando, eu daria para a melhor atleta. E aqui vem a necessidade da judicialização, é que se a escolha for pela Viviane, provavelmente outra atleta que ficou de fora pode judicializar. E o contrário também é verdadeiro. Nesses próximos dias, a World Aquatics tem cinco dias, de acordo pelo regulamento, de anunciar quem são as atletas classificadas. Passados esses cinco dias, as federações nacionais de cada um desses países têm duas semanas para confirmar a participação nos Jogos Olímpicos. E aí a World Aquatics tem três semanas para definir quem são as vagas que vão substituir os respectivos atletas. Ou seja, a tendência é de que esse caso tome alguns dias ou talvez semanas. Eu não posso esconder de vocês de que há uma tendência gigantesca pela judicialização. A minha visão, desde o início, é de que Viviane ganharia a vaga. Mas talvez eu tenha sido um pouco prematuro em cravar isso. Porque eu acho que essa vaga até sai, mas a judicialização vai ser necessária. No final das contas, a World Aquatics tem algo que pode beneficiar a Viviane, porque ela quer as melhores atletas na água e a Viviane é a melhor das que ficou, das que ficaram de fora das já classificadas. Temos uma vaga sobrando, não temos critério para isso em alguma coisa que ainda deve ser judicializada. Esse tipo de informação é o tipo da coisa que você só tem aqui. Swing Channel, conectando você à natação. Tchau, tchau.